Um portão bonito na sua casa não é só uma questão de beleza não, é segurança, valorização do seu imóvel. Imagina um portão como esse aqui da São Gabriel, portas, janelas e também portões. E se eu tô vendo que é madeira, tubular, com tela, mas qualquer tipo de portão vocês fazem? Sem dúvida, o design que você tem, você traga, que nós vamos executá-lo com certeza. Ah, quer uma ajuda, quer ver o catálogo? Você vem e escolhe. Agora, condição de pagamento, aproveita, como é que tá? É a última semana, gente, em 5 vezes, com o primeiro cheque pra 60 dias e o portão no máximo em 30 dias na sua casa. E se você quiser, tem uma condição de pagamento que tá certinha no seu bolso. Vem e negocia, né? Vem e acorrendo. E lembrando, pensa só, você está no processo final aí da sua construção, da sua reforma. Não, depois eu ponho um portão bonito e agora, porque pode ser pivotante... Pivotante, articulado, deslizante... E basculante. E lembrando que, olha, você pode ter um portão como esse, só em madeira, olha só que beleza. Mesmo em pequenos espaços, olha só que legal ali, você tem o portão com a porta junto, embutida, não é isso? Sem dúvida, e aceitamos todos os cartões, inclusive o custo card, com o cartão da construção. E lembrando, vamos repetir a condição de pagamento, 5 vezes sem juros. Com o primeiro cheque pra 60 dias e o portão na sua casa, hein, no máximo em 30 dias. Nós estamos gravando na unidade da Penha, mas a matriz fica... E na 19 de janeiro, 679, continuação da Avenida Conselheiro Carrão com amplo estacionamento. E o telefone? 67853000, consulta o nosso site e sempre tem uma São Gabriel próximo de vocês, gente. Portas, janelas e portões é São Gabriel, aqui. São Gabriel, número 1, venha correndo.